A CIDADE NO BRASIL Amém. Pai, agora eu vou ficar mais forte. Oi, Luquinhas. Acorda. Vamos levantar. Já está na hora. Vamos. Levanta. Filho. José não teve medo. Deus deu muita força para ele. Lucas, seja forte, tá bom? Eu sei, mamãe. Forte como a José. Maná. Cada dia, cada manhã, cada um. Alimento para a vida.